olá pessoal, vamos consertar hoje outra detalhe com suporte da molinha quebrado começando então, com uma broca de 1,5mm, nós vamos começar fazendo o furinho vem aqui, é exatamente onde vai a molinha, porque é daqui que eu vou puxar o cabo de aço começando então, na mão mesmo, já que o material é mole, devagarzinho, eu gosto de usar na mão mesmo esse aqui já deve ser a décima máquina que eu estou fazendo esse reparo, muito comum vou devagarzinho, para não estragar o equipamento e rapidinho, vou chegar aqui furado atravessou e agora vou fazer a costura da molinha vou usar um cabo de aço cabo de pesca bem fininho e vamos atravessar de um lado para o outro primeiro para um lado uma pequena dobrinha para que eu possa facilitar pegar aqui e na volta também vamos usar o alzinho para poder ajudar a desvio ok preciso de espaço para trabalhar o nó e aqui vou encaixar a molinha aqui nessa posição e vou dar um nó após esse nó, vou fazer o corte firmo ele uma chave de fenda para ajudar a dar uma empurrada nesse nó ok mais um nó para que ele não desate ele ficou um carinho vou explicar depois o que tem que ser feito para que o trabalho seja de fato finalizado com sucesso a molinha ficou firme o alicate para cortar o cabo o excedente e aqui ficou um um pequeno rebarbinha então tem que empurrar estou aqui com uma pistola de cola quente que eu vou colocar aqui só para manter esse nozinho no lugar e com a vibração não ter que escapar ok o espaço da molinha está devidamente com o plástico então o cabo da mola a ponta do cabo de aço já não desloca aqui está firme e já vamos para a etapa da montagem vou colocar já a lâmina colocar o suporte para a montagem para a montagem um lugar estou montando aberto até para apresentar para vocês como que vai ficar o resultado da mola da costura da mola na carcaça vou colocar um aqui só para apresentar então está aqui costurado devidamente no lugar está pronto para funcionar vamos montar aqui não precisa regular a lâmina até porque ele já estava certinho simplesmente quebrou e estamos procedendo a montagem vamos ver como está o funcionamento dele opa tem um pouquinho de ruído vamos lubrificar essa aqui é uma bivolt e vamos lubrificar o eixo também porque esse aqui está precisando um pouquinho colocar o mesmo óleo que uso na lâmina apanhando ruído melhorou encaixando uma pequena força para colocar o pivô no lugar beleza vamos ver como é que ficou a costura já com o motor montado ó eu não vou colocar graxa agora porque eu só quero sentir como é que está o mecanismo aqui ok feita a costura só vou lubrificar e fechar ele está prontinho vou montar aqui só para apresentar para vocês já vou engraxar já que estamos indo para a final ó eu uso graxa silicone me perguntaram se pode ser vaselina eu não experimentei se alguém tiver algum que faz uso dele comenta aí depois vamos conhecer quem sabe pode ser uma boa dica para quem não tem acesso a graxa e às vezes tem acesso a vaselina encaixando os parafusos eu gosto de já colocar os parafusos lembrando que para apertar eu volto um pouquinho ó vou aproveitar a mesa rosca e evitar espanar aumentar a vida útil da carcaça ó aqui já está preso e aqui concluindo o processo de montagem firmou tudo firme ligando testando mas já estava lubrificando ruído normal 60 decibéis detalhe e aí e aí e aí Obrigado.